Aqui é a barragem de Marminei, aqui ó, famosa. Marminei. E aí, Deto, o que você acha da fazenda de Marminei? Poxa, fazenda de Marminei, ó, é top! É mil, né? Olha a casa dela. Isso, rapaz, isso é muito bom. O brejinho era lá do outro lado ali, ó? É, o brejinho, tem a serra do Umbuzeiro, aqui é o Umbuzeiro principal, a serra do Umbuzeiro. Olha aqui, é mil maravilhas. Cabeça de vaca lá pra dentro, né? Cabeça de vaca. E ali é a fazenda. Marminei de fazendeiro. Fazendeiro ali. O pai dos pobres era ali, agora ali era pai dos pobres, né? Era. Ali ficava criava gado, plantava no que era dele, nem esquentava. Ele acolhia muito as pessoas pobres, é, se é a Marminei. O filho de Dona Mariana, como é o nome dele? É... Exito não, né? Não. João de Amaro Minei, não? É, não. Era um... Do que morava no brejinho? Era um caseiro de Amaro Minei. O filho da Dona Mariana. Como é o nome dele, rapaz? Amaro? Amaro. Não, era de Joaquim Grande. Quem era Joaquim Grande? Era quem era, de Amaro Minei, era o pai dele. Oi, era? Era. Porque ele morava na beira da Chata lá. E ele era caseiro de Joaquim Grande, né? Amaro. Era isso, muito bem. Era. Isso mesmo. Ali a serra lá. Ele era caseiro de Amaro de... Amaro de Joaquim Grande. De Joaquim Grande. E o pai dele era de... Tomava conta lá embaixo, na beira da Chata. Olha, o Amaro Minei, ele casou... Ele com 80 anos. Casou com uma menina com... Com 18. Foi verdade mesmo? Foi verdade. Eu cheguei a ver ela... É? Bonita, menino, só você vendo. Caramba. Aí ela... Ele morreu, né? Isso aqui ficou pra ela. Lógico, né? Ah, também. Um velho rico daquele. Até minha irmã casava com ele. Até eu casava. Agora já tô lá pra frente mais. Eu devia ter casado com ele. Não era. Mas você já tinha 18 anos. Tem bobeira. É. Ô, meu Deus. Que situação. Aí... Caramba, aí o governo tomou conta da terra. Tinha Amaro Minei todinha. Meu Deus do céu. E ele não tinha filho, não, Zé? Tinha. E Corve não é filho dele? Quem? Corve e... Aquele outro que tinha fazenda lá no... Zezinho Minei? Sim. Tem a fazenda lá no... Aí daqui chega. Só tô... Só tô... Vai pra casa de lindo por aqui. Vai. Se descer por aqui abaixo. Só que é longe. É longe. Ninguém vai não, né? Não, não. Descer aqui. Nós estamos passando no sol aqui. Não, não. Vamos chegar na chata daqui a pouco. Desiminei que tinha fazenda lá na... Na... Na Ribeira, né? É. Desiminei. Acho que já morreu também, né? Que hora é agora? Vai descer umas duas e meia. Vamos chegando perto da chata aqui, ó. O braxinha tá ardendo. A rolinha. Uh! 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 Aqui... Aqui ainda tem um matinho aqui por aqui, né? Que eles derrubaram tudo. Aqui é... Acho que é o caminho dos pessoal pegar a areia ali na chata, né? É. Que a areia da chata é melhor do que a da una, né? Dizem que a da una é salgada, né? Aí com o tempo ela... a parede vai... vai se derretendo todinha. Chegando aqui na chata... Só que já é a chata, né? É. Aí já é a chata do outro lado ali. Vamos ver naquele buraco ali, né? Descer beirando a chata, nós saí lá na... Oh! Não tô até não. Chega lá em Santa Teresa. Santa Teresa. Não na... Na barra de chata dentro. Na barra de chata, né? É. Aqui, ó. A gente tem um pé de manga ali dentro. Vamos lá. Ei, você tem um pé de manga ali? Tem. Nós vamos primeiro. Vamos filmar a chata agora. Primeiro tá carregado. Vamos ver se tem manga madura. Vamos ver se tem manga madura ali. Pera aí. Vamos ver a chata aqui logo como é que tá. Aí já é a chata. Será que tem água, Zé? Tem. Pô, isso aqui é medonho, ué? Não, aqui é a chata, pessoal. Ó, aqui abaixo. Tem bastante água. Tem água, rapaz. Tem. Bastante água. Olha. Olha aqui pra tomar banho, né, Zé? É. Essa água não tá muito legal, não. Aí. Agora não. Pé de manga dentro. Agora não dá pé de manga. Se tem manga, nós já pegamos um, dois balais. Tem manga, tem, né? Quando ele sabe se tá madura. Se tem manga madura. É. É manguito, parece. Manguito. Esse manguito é bom demais, hein? Pé de cajueiro ali, ó. Pé de manga. Pé de manga aqui é assim, pessoal. Ó. O gado é esse pé daí, ó. Ninguém pega? E tá carregado, hein? Manguito. Ó o manguito. Ó o manguito aí, ó. Tá tudo verdinho, Zé? Tá verde, né? Ó que é pé de manguito aqui, ó. Esse ano vai ser o pé de... Eixi, Maria. Aí. Olha. Carregado, hein? Ah, mamãe. A gente tem madurinho. Olha aí como é que tá ali, pessoal. Vê, pessoal. Vê, pessoal. Se inscreva no canal aí, ó. Pra gente mostrar mais coisas boas aí, hein? As coisas aqui de Pernambuco, viu? Aí, ó. Aí, ó. Você... Conhece esse pé de coisa aqui dentro? Oi. Conhece esse pé de... Já vê essa aqui? Aí, ó. Isso serve de remédio. Isso serve. Agora pra quem eu não sei. Aí. Olha. Ai, por ele. Ó. Caramba, não tem um manguito maduro, hein? Com nada. Tá carregado ele, hein? Olha. Olha. Olha aí. Esse manguito é gostoso demais, hein? Tá madurinho, hein? Enquanto começar a amadurecer também, vai perder tudo, hein? Porque não tem ninguém pra cá, tá? Será que as pessoas que vem tomar banho aí não vai vir pra cá? Ah, é difícil, né? Quem não sabe, né? A não ser alguém que aqui conheça, né? É isso aí, pessoal. Mais uma filmagem aí, ó. E a chata passa ali, ó. É. É o rio chata. Rio da chata ali, ó. O rio chata se encontra no rio Una. Por que colocaram o nome do rio da chata? Eu não sei, Zé. Só quem sabe é teu pai. Não, mas eu sei. Teu pai sabia, tua mãe, agora não sabe mais. Porque lá em cima, lá, aí... Tinha um cara que era muito chato, sabe? Sim. E tinha um outro lá que era... O nome dele era rio. O nome do cabo era rio. E o outro era chato demais. Sim. Aí o rio queria matar o chata, né? Ah. Aí o cara chegou e falou... Bem dentro do rio lá. Rapaz, o rio falou... Eu vou te matar, seu chato. Aí o chato ficou chato, ó. O rio queria matar o chato. Tem um peito caju, Zé. Tem um peito caju ali, ó. Ali tem caju, não? Tem, não. Acho que não é... Tem aquele meio amarelinho? Tem? Sei lá. Vai ver o caju ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau.